O meu carinho da casa está no domínio. A casa do meu amor não é? A casa do meu amor não tem isso. Já tem uma casa. Está tudo? Vá a gelança, né? Não. E aí que eles entram, olha lá. Tem um negócio ali, não sei se era bote. Você sobe lá em cima. Nossa, tem um pouquinho ali, ó. E o cara, esse é o momento de tirar a última partilha do cara para o aniquilador, né? E o cara não morreu. E o cara do cara não morreu. Parece que acho que tem um aqui. É, não morreu. Acho que não é prazer. a minha mochila A outra parte dela acho que eu nem peguei o chico, só peguei depois. Ainda bem que tá na servida, pra lutar. Não dá. Não pode, é que isso vai correndo. Não dá. Respira em casa... A rotura está deslabelada. Airdropa está entregado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso aí? E aí O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí?